Gente lá, me pergunto a toda hora e a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada, vem meu bom amor Vou deixá-la a casa aberta, já escuto outros passos Procura no meu abrigo, vem, que o som raiou Os jardins estão florindo, tudo faz presente bem Desde o tempo ansiado, e se ter felicidade é mais Vai, 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 vai O meu segredo Que irá posar em teu destino E depois morrer de teu amor Ah, mas quem te ama? Me pergunto a toda hora E a resposta é um silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Eu vou deixar a casa aberta Já escuto os meus passos Procurando o meu abrigo Ah, vem! De uma maior Os jardins estão florindo Tudo faz com esse sentimento Que hoje eu tenho ansiado De se ter felicidade Eu quero viver Eu quero viver Ele sabe que vai te ouvir Legenda Adriana Zanotto